Olá pessoal, tudo bem? Deus vos abençoe. Eu queria deixar com vocês somente um pequeno vídeo para aprendermos mais um pouco. Queria falar sobre carga e pressão. O profeta desta era, William Branagh, nos ensina no livro das eras, página 211, a era de Tiatia, que esta era é uma era de pressão. A última era, a era de Laodicea, teria uma pressão forte sobre o povo. E ele diz que três coisas trazem pressão sobre esta era. A primeira é pressão por riquezas, a segunda, vida superficial e a terceira, e a terceira é tensões nervosas. Essas três coisas trazem pressões sobre as pessoas. Ele nos ensina que isto é uma era complexa, incapacitada de vivê-la. Veja só, só Cristo Jesus pode nos dar a vitória. Observe só, a primeira é pressão por riquezas. Nós vivemos numa sociedade onde o T é maior do que o C. Isso são valores invertidos, porque Deus olha para o C e não para o T. As pessoas estão tendo uma pressão para se ter riqueza, porque a sociedade exige que as pessoas tenham aquilo. Você é conhecido na sociedade por aquilo que você tem, não pelo aquilo que você é. E observe só, a igreja primitiva, ela nunca deixou com que esta pressão acabasse com ela. Porque a igreja primitiva vivia assim. Eu não tenho ouro nem prata. Ninguém considerava aquilo propriamente seu, mas do outro. Então, nós temos que, esta era, a noiva da última era, ela tem que se levar de volta à palavra original, a fé, a portão. Haja ouvir-se que isto é uma era que diz, rica sou, rica materialmente. E esta pressão tem feito muitos cristãos se afastarem de Deus. Segunda, vida é superficial. Por buscar riquezas, por ter esta pressão, a vida das pessoas está sendo superficial. Não tem profundidade em Cristo. Quando falo em profundidade, eu não falo em mistérios. Profundidade é quando você conhece o amor de Deus. A graça, o sangue, a misericórdia, não tem maior profundidade no mundo do que você ter isto na essência. Quando eu oro a Deus nas minhas orações, eu sempre peço, Senhor, faça com que eu sinta aquilo que o Senhor sentiu pela humanidade. De se entregar por amor. Eu quero sentir a essência do calvário, a essência da graça, a essência da misericórdia, a essência do amor. Isto é a maior profundidade que uma pessoa pode ter. Mas a vida superficial, sem profundidade em Cristo, tem sido uma pressão. Porque a correria do mundo faz com que as pessoas tenham a vida superficial. E sempre as coisas profundas são as melhores e as mais caras. Se você cava um poço mais fundo, ele dá mais água. Os peixes de água profunda são os mais caros. Uma árvore para ser sustentada da pressão, das tempestades, dos ventos, ela tem que ter raízes profundas. Nós devemos estar arraigados em Cristo. E a terceira, tensões nervosas. As pessoas estão nervosas, estão ansiosas, estão com medo. E o medo é a maior arma de Satanás. E a maior arma do cristão é a oração. A maior força é o amor. E a maior arma é a oração. Então a oração faz com que nós vençamos Satanás. Quando eu impunho a maior arma com a maior força, não há nada que possa me deter. Mas as ansiedades, o nervosismo desta era tem sido uma pressão sobre as pessoas. Elas estão tensas, nervosas, com medo. Satanás tem posto medo nas pessoas. Lembre-te, quando Adão caiu no Éden, ele ouvia toda tarde a voz de Deus falando com ele. Deus vinha conversar com ele na viração do dia. E ele não tinha medo. Mas no dia que ele caiu, ele disse, eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Está relacionado com o pecado. Veja só. Por não ter Deus próximo por perto, andar na presença de Deus, que Deus é amor, Nós, às vezes, temos medo. E este medo é uma arma de Satanás para fazer muitos fracassarem. Então veja, se essas três coisas, alguma dessas três coisas está sendo uma carga sobre ti, eu te digo uma coisa. Jesus disse, Vinde a mim todos que estão descansados e sobrecarregados. Se você está sobrecarregado por alguma dessas três coisas, ele diz, eu vos alivio. A única forma de encontrarmos alívio, consome, força é em Cristo. Ele diz, meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se existe pressão em sua vida com relação a isso, lança fora. Vem para Cristo, que ele tirará essa carga de você. E uma coisa ele diz, uma coisa a Bíblia diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, pressão por riquezas, vida superficial e tensões nervosas têm sido uma carga nesta última era. E a única forma de sermos aliviados é através de Cristo. reflita nisto, Deus te abençoe e um forte abraço.